Beleza, full auto E vambora, eu preciso me localizar O fora desse mapa é só que ele é muito grande Shoreline é gigantesco Eu ainda me perco Beleza, a gente tá na igreja, eu esqueci de abrir mapa Vocês conseguem imaginar que eu fiz isso Porque eu sempre faço isso, né? Ah, ok O melhor mapa é Shoreline Eu gosto de Shoreline, mas eu preciso achar O mapa aqui Os acreditam que o Maluco que me deu ghost aqui O cara que deu ghost na última partida De Rainbow Six, as coisas que a gente tem que aguentar, né? Ele deu ghost na última partida de Rainbow Six Veio no chat da live no meio da partida e falou merda Que achou fácil, não sei o que Aí eu dei ban no cara, agora ele tá no Twitter Mandando assim Ganhei uma casual do Patife, do Drizzy e do Igor BMX KKK, fizemos o cara sair da R6 Reclama da comunidade tóxica Mas só porque meu amigo falou que estava Na mesma partida que ele O Patife baniu a gente da live Baniu a gente da live E xingou a gente mongoloide Comunidade tóxica? É, mano Tem que aguentar essas coisas, tiozão É... triste Muito triste É da hora que no mesmo tweet que o cara fala Que... 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 Que não fez nada Ele fala que ele foi banido da live Por que será, né? Ah, meu Deus do céu Não ganho bem o suficiente pra isso Tá É... eu quero procurar A parte de baixo A gente tá aqui, beleza Achei o mapa Clã, desculpa, demora É a igreja A gente achou a igreja A bunda da igreja Pra cá fica a... O hotel De luxo Né? Ah, não Mas a igreja não é essa aqui Cadê a igreja? A igreja é aquela ali Naquela ponta ali Tá a igreja A parte de trás dela Pra lá Fica o hotel de luxo Não é o hotel de luxo Que eu quero ir Eu quero ir para... Peraí Eu preciso... Ó, eu tô ali atrás da igreja Olhando Eu quero... Dessa direção Eu quero ir pra direita É, eu quero ir pra direita Beleza Passar aqui por fora A igreja é a única referência Que a gente tem aqui Do pântano, né? Ó, aqui é a parte de trás da igreja É isso que eu tava procurando Aí pra lá a gente vai E a gente consegue chegar Perto Da parte que tem os computadores A gente tá procurando os computadores Porque a gente precisa localizar Um pendrive E extrair esse pendrive E entregar pro Skyer Eu preciso muito fazer essa missão Porque Como eu perdi nível do Skyer Eu tô... Eu tô sem alguns itens Muito importantes Seria um mineador Muito importante no jogo Por isso que eu tô focando nisso aqui Tá? Então a gente vai mais ou menos Nessa direção aqui mesmo E vambora É, bro Faz sol Faz sol, velho Moleque vem aqui Fala merda Ainda que aí Depois em outra rede social Fala mais merda É... É isso aí, né, mano? Estraga o joguinho É Tite É Tite demais Ué, eu me perdi completamente É a impressão minha Porque eu não queria estar... Eu me perdi completamente Ali é a casa do guarda, é isso? Talvez Vila Cheguei na vila, né? É isso? Cheguei Cheguei no vilarejo Ali é o downtown Ali é o centro Ok Por aqui eu acho que não tem computador Talvez em downtown Vamos dar uma olhadinha no downtown aqui Amiga, né? Não é na vila Não é na vila Não dá pelo meio da rua Não quer bom, né? A gente chama muita atenção aqui Deixa eu ir pelo cantinho Entre o downtown E a vila Tem uma rua Porta aberta Eu acho que eu tô indo na direção certa, mano Cadê os postos de luz? Tô realmente acreditando que é por aqui, irmão Tô realmente acreditando que é por aqui Esse jogo veio pra viciar nossos filhos Jogo de matar Jogo do demônio Ah, jogo do inimigo O filho do meu vizinho Teve que ser internado Por conta desse jogo Psiquiatria Gente, dona Nancy Eu recomendaria realmente aí Que ele fosse num médico Tudo isso, né? Joguinhos estão aí Há muitos cientistas E provam Que os videogames Eles têm muitos fatores positivos Na vida dos jovens Eles ensinam os jovens A lidar com a frustração Eles ensinam os jovens A alcançar novas metas Mas assim Não é certo você jogar um videogame Na mão da criança E achar que ele vai educar A criança pela senhora A educação tem que estar ali Tem que conversar Você tem que saber o que Filho, o que você está jogando Você sabe que matar no videogame É legal, mas na vida real Não é Né? Não custa Bater um papo com a criança Eu garanto que a gente evitaria Muito dinheiro de psicologia Se os pais Educassem seus filhos E não jogassem eles Em qualquer canto E botassem depois a culpa Nos jogos de videogame Ele devia estar apresentando sinais Né? Do problema dele Tudo isso e tal Mas aí do mesmo jeito Que isso foi ativado Pelo videogame nele Poderia ter sido ativado Por exemplo Por uma novela violenta Né? Por uma cena de agressão Em algum filme Então Né? Eu acho que vale a pena A gente dar uma olhada Nessas coisas Estudar, né? É importante O videogame gera muito emprego E tal É importante É importante Não é à toa Que é o mercado de entretenimento Que mais cresce Que mais cresceu Que mais movimenta coisas No mundo, né? Enfim Mas Fica tranquila Com o seu preconceito E pede indicação Da psiquiatria Para o menino Que às vezes Faz bom também Não, Rafael Não foi por culpa Da mente do menino Não, foi por culpa Do videogame O videogame É do demônio Beijo Dona Nassif Fica com Deus Viu? Tamo junto Cadê troca? Diogo Esse jogo aqui É um pouquinho diferente Irmão Esse aqui É uma parada Muito mais Atenção Loot Tensão Se você morrer aqui Você não respawna Esse aqui é o charme Do negócio Ó O teu escutando um tiro Tá pra lá Eu arriscaria dizer Ó Agora teve tiro perto Deve ter aí Uns 15 20 players Pelo mapa Mais os NPCs Um tiro aqui Você morreu Você perde todos Os seus itens Você perde horas De trabalho Isso que é o legal Do jogo Atenção Saber que ontem Ia chegar um servidor Para o Brasil É sério, Juninho Teve nota Disso aí Como é que Como é que tá Esse andamento Do servidor Eu não sei não Faz tempo que eu não Entro no Red Nem nada É, Alexandre Tem uns bugs ainda Acontece mesmo Das vezes o jogo bugar E você acaba perdendo Seus itens Morrendo preso Caindo em algum buraco É normal É frustrante Mas faz parte, né Eita diabo Esse tiro foi bem Pra de mim, véi Olha aí Olha aí Diabo O Dananancy Deve tá agora Retorcendo ali Opa Olha ali Calma É player É player Essa porra é player Olha aí Ah, eu não fiz isso A merda é que eu fiz muito barulho E tinha um cara no posto Deixa eu repor a munição desse cartucho Bicho, eu vou roubar todos os cartuchos dele de Saiga Alegria do garoto de achar cartucho de Saiga no jogo Porque eu tô passando necessidade aqui Deixa um cara aqui em cima, velho Eu vou te falar que eu não queria comprar essa treta aqui agora não Eu tenho um objetivo não muito fácil pra cumprir É player essa porra aí É não, não é player não, velho É NPC Caralho, mano É um NPC de Skev BP Ô, louco, como assim, irmão? Essa mochila aqui é uma das maiores do jogo, velho Preciso sair logo desse mapa Porque já deu muito bom essa run Vou tentar fazer o objetivo ainda Hum, Pier Bolt A saída do Pier Bolt é por aqui, não é? Pier Bolt, Road to Customs Deixa eu ver quais são essas saídas Pier, é isso mesmo Tem saída por aqui, ó Saudade do headset, hein, mano? Bom demais jogar aquele headset Tava numa live aqui Alguém me deu uma dica de usar o headset do jogo E o headset do jogo, ele amplifica o som pra sua frente É muito bom Tinha um cara dentro desse negócio aí Eu tava do lado de fora Eu tava escutando os passos do cara Exatamente onde ele tava Foi incrível Foi lindo Eu tava lá Eu era o headset Muita atenção ao som agora Aqui tem os computadores que a gente quer explorar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Ah, é verdade, Matilde, foi eu, velho Foi, foi eu Foi você Foi você mesmo, mano Tinha meio esquecido O fone é muito nice, tchau Você tá maluco É que é foda porque você morre e dropar aquele fone é mó triste Bom, vamos ver o que a gente consegue de item aqui de qualquer maneira Deixa eu ver como é que tá Nossa, a bolsa já tá lotada, velho Que merda Deixa eu tirar o item mais levinho daqui Muita besteira, né, mano Chave 206 eu não preciso mais, né Daquela missão tosqueira lá Eu já fiz Vamos guardar isso aqui Vamos guardar essa fã de CPU Descarta essa bolachinha Porcaria também Vamos lá, próximo computador Daqui a hoje eu vou extrair mesmo Vão tá tranks Eu tô meio lesado pra jogar hoje Eu tô preocupado Se eu encontrar com player, player mesmo Acho que eles vão me matar, velho Só vai ir pro Lucas, aí, amigo do Eric Tamo junto, mano O barco tá ali, ó Porra, vim nos computadores Vim secão Não achei nada Que tristeza Tchau, tchau Tchau, tchau Escondeu atrás do barco Mano, salve pra outros do Paraguai Aí sim, elizardo Aí sim, elizardo Não sabe Paraguaizito Tamo juntos 303 eu já tenho Posso dropar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eu circulei tudo Tranquilo pro projeto Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Nossa, 30 segundos Caralho Por isso que o Alu ficou meio em choque aqui Fazia tranks, hein Foi bem tranquilo Foi bem tranquilo Fiquei nervoso, confesso Mas fizemos bem Não sei se você conhece o Itoke Ele tem um canal no YouTube Falou que ele tem parceria com o dono do Tarkov É, o Itoke tem um contato mesmo, mano E tem uma galera que tem, né E eu tô ligado que em breve Teremos um servidor aqui no Brasil Quando vai ser, eu não sei não Tchau